Casa dos Estofados, posso te dar uma dica? Faça o seguinte, venha até aqui, conversa com eles. Você não tem nem ideia do que você quer colocar na sua casa, qual é o sofá, se você quer em couro, se você quer em tecido, a sala de jantar. Home theater. Home theater. Você não tem ideia? Então dá uma passadinha na loja porque o pessoal vai te dar a dica. Isso é muito legal, né? É muito legal e nós temos em todas as lojas uma decoradora para dar toda a orientação que foi preciso, inclusive ir até a sua casa e fazer um projeto sem custo nenhum. Ou seja, não vai gastar nada por isso. Inclusive tem decoradores, muitos decoradores que vêm até aqui, a Casa dos Estofados, para criar ambientes aí para os seus clientes, né? Exatamente. Nós atendemos muitos decoradores, Duda. E com preço muito especial. Como é que dá para pagar, Celia? Olha, nós temos planos de pagamento em até 15 meses iguais. Então, quer dizer, não é para perder tempo por aí, não. Vem aqui que tudo que você está pensando aí em termos de decoração, nós temos tapetes, mesa de centro lateral, sofá, sala de jantar, home theater. A loja é muito completa. Essa loja aqui na Rebouça, com o piso superou, com 50% de desconto. Com até 50% de desconto. Exatamente. São muitas peças, viu? A pronta entrega para você, tá? Aqui um exemplo de preço. Essa mesa com seis cadeiras, esse tecido. Mesa com seis cadeiras. Tem opções? Tem opções de tecido, opções de cadeira. Dez parcelas de R$ 235,00. E olha só essa base, gente. Dez parcelas de quanto? R$ 235,00 e você ganha um arranjo de flores para colocar na sua mesa. Ah, ganha um arranjo de flores? Pode ser outra. Pode ser outra, claro. Muito bem. Agora a gente vai dar exemplo de preço no sofá. Esse é em couro. Esse é no couro, no couro argentino, com pulas de penas, de ganso, ISO 9002. Dez parcelas de R$ 340,00. Tenho poucas unidades, somente as cores que eu tenho prontas. São poucas peças, viu? Poucas peças. Vem correndo para a Avenida Rebouças. R$ 2.223. Com estacionamento para mais de 40 carros, tá? É bem que se diga isso. O que mais? Exatamente. Tem o Eusebio Matoso. Essa loja que é aberta às 22 horas, Eusebio Matoso, é 191, lá o telefone 3815-5855. Tem no tatuapé? Eleonora Sintra, 468, pertinho do Shopping Anália Franco, telefone 667-225-82. E o telefone daqui? 3817-768. Casa dos Estofados. Agora, dá uma ol Academy OKdo. E eu já fiz a minha escola, meu nome é uma aparelagem maravilhada das 139, botão Obrigado.